Olha, confusão mesmo é o que eu tenho numa loja de eletrônicos. Terminou nesse quebra-pau, vai vendo. Olha a confusão aí, olha os seguranças. Tiros ali em feira de importados. Amanda, é você. Quase que essa confusão termina em morte. Por quê, Dudu? Na verdade, os lojistas, os comerciantes que participavam desta feira, acabaram acionando as autoridades depois de descobrirem que um suspeito estava aplicando golpes. Ele seria um suposto estelionatário. Neste momento, a gente vê que o homem sai escoltado porque quando os empresários, os comerciantes, descobriram que, na verdade, ele era um criminoso tentando extorquir dinheiro, tentando conseguir tirar algum de uma forma fácil, foram para cima do homem, Dudu. E aí os seguranças tiveram que intervir, inclusive, com spray de pimenta balas de borracha, eles atiraram para cima para dispersar a multidão e levar este suspeito para uma delegacia. Esse caso foi registrado no Distrito Federal, mas, segundo informações dos próprios lojistas, o homem estaria, sim, tentando passar ali alguma forma de retirar dinheiro desses lojistas, desses comerciantes, de forma falsa. Por isso que todo mundo foi para cima dele. Ainda bem que ninguém ficou ferido. O caso foi registrado e o homem acabou detido em flagrante.